Invasão Elvis 3, Planeta dos Gigantes Olha o planeta Vamos pousar nele É verdade Pousamos no planeta Tudo bem, agora vamos sair Eu vou ficar aqui Vamos lá Tudo bem Eu vou ficar aqui Ei, o que é isso? Eu não sei Parece uns anéis gigantes Vamos ligar para o ET e vir buscá-los? Vamos Ei, deve ser alguma coisa muito estranha Tem um mistério nisso Tem um grande mistério Deixa, agarra ele, tenta levar ele lá pelo ET Eu tô tentando, eu tô tentando Pode deixar comigo Eu sou um super heróico Vamos lá, super heróico Vamos lá, super heróico O ET já... O ET já está vindo Tem Aí, ET Beleza Eu vou levar ele para a terra Beleza, vem a terra Para pesquisa Vai ser nós Vamos deitar Vamos deitar Vamos deitar Já está uma noite Amanhece o dia Ai, ai O que é isso? Meu amor do céu Uma árvore gigante Tem alguma coisa aí É verdade É um monstro Não é um monstro É um tigre gigante Meu Deus, e agora o que faremos? Nós vamos se dar mal Vamos correr Aaaaaaah Estou bombando Aaaaaah O que foi isso? Vamos� Aaaaaaaaaaah UUUU O QUE FUI ISSO? ? É um grande amigo nosso! Este é o cara! Valeu aí, ET! Para onde vamos? Para a terra! Então, próxima parada... Terra! Então vamos! Bela viagem, né? Obrigado! Créditos! Lego Billy, Herói 1 Lego Jocas, João, Herói 2 Etozinho, ET Tico, monstro Tico Gigante Árvore Gigante Acho que o Bob Funde eu Funde eu Funde eu Funde eu Funde eu